Olha o cara que tá no olho do furacão! Dentro de instantes a bola vai começar a rolar. Será que tem gol do artilheiro? Pra você ligado na EA Sports, que dia! Chovendo aqui em Madrid, imagens ao vivo do Santiago Bertabeu! É bola que vai, é bola que vem comigo na narração Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro. La Liga Santander tá chegando ao vivo pra você, daqui a pouquinho a gente acompanha junto todos os lances. Real Madrid contra o Málaga. Vamos ver qual a proposta dos times pro jogo de hoje. Mesmo esquema defensivos podem oferecer um jogo mais intenso. Me incomoda só quando a bola fica lá no meio, quando o jogo é mais truncado, sem muitas chances de gol. Escalado, confirmado, esse é o Real Madrid. O esquema é o 4-3-3 com a opção do falso 9. A explicação é do Caio, conta pra gente, amigo. Eu gosto do esquema, ainda mais com a liberdade que ele vai dar pro atacante, que vai voltar um pouquinho pra ajudar na armação. Eu acho que ele pode funcionar bem como garçom, fazendo o pivô e criando espaço pros meias. Tá aí na tela pra você, o Málaga pronto pra partida. O time joga no 4-5-1, Caio. Como é que é? É uma formação que privilegia a ocupação do meio de campo e a posse de bola, Vilani. Ela exige bastante movimentação e aproximação dos meias no ataque. Ou esse único atacante, esse número 1, vai jogar isolado. Como nos gusta o futebol, em Santiago Bernabéu. Esto vai a empezar. Toca na bola o Real Madrid. Já tá valendo, começa o jogo. Bom passo em profundidade. E ele bateu. Bateu pro gol. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí ele arriscou um belo chute colocado. E foi muito feliz, Vilani. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles tão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani. VILANI. Balverde. Balverde. Retoma uma posse de bola. Tem ângulo pro cruzamento. Tem ângulo pro cruzamento. Cruzamento. Mioro da Aia. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Vem na lateral. Sem falta. Retoma. Raven. Avança. Conduz. Numa boa. Gol! Merengue do Real Madrid. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí veio a batida rápida, rasteira. Sem chance pro goleiro. Por outro ângulo, gol pra você. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Envia a bola pra correr. Boa chance pro gol. Defesa segue preocupada. Tem perigo. Bloqueio chute. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Golaço. Alô, Bebeto. Alô, Zidane. Ele pegou a bola do jeito que ela veio na cara dela. Chicotada a bola pro fundo do gol. E é tão bonito quando você pega assim, de voleio, de primeira. Golaço. Jogo de um time só, vantagem só aumenta. Com o 14, Bruno Fernandes. Bom corte. Leu bem o lance. Raven. Vai, ganhando o campo, Real Madrid. Quero ver, é pra fazer. Intercepta o passe na hora H. Veio tranquila, sai e fica com ela. Vem, bola rápida. E é gol! Ninguém tá satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. Tá ali. Não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. GOL DEL REAL MADRID! Com o 15, BOL VERDE! Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Descem, ganham o campo. Dá até pra alçar a bola. Sobra campo pelo lado. Perdeu a bola. Federico Valverde. Bruno Fernandes. Valverde com ela. Lançou na primeira trave. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Atenção. Bateu. Bate na marcação. Foi fa... O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. E vem cartão amarelo pra ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Bruno Fernandes. Bailey. Toque de bola no campo ofensivo. De lado, procurando uma brecha. Tentativo de lançamento forte de mais fácil defesa. Tem falta marcada. O time Merengue tem arremesso. Olha a chuva que cai pra dificultar a vida da rapaziada, Caio. Quem é que sofre mais? Eu acho que são os goleiros, Milani. Além da bola escorregar, sempre tem o risco de um kick traiçoeiro. Mas é bom pra quem bate bem de fora da área. O time tá vencendo. Toca a bola no próprio campo, preservando a posse da bola. Raven. Defendeu a cabeçada. Era complicada. A bola de endereço. Fabián. Prefere abrir a jogada. Pro gol, bateu. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Milani, o time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque tá bem demais. Indo pra cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Fabián Ruiz-Penha. Tá preciso hoje. Não erra nada. Corredor livre na lateral. Antecipe. Quarta na área. Um, dois. Não tá mais comigo, mas um passe certo pra ele. Defesa congestionada. O remédio é tocar a bola de pé em pé. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Fabián. Valverde. Com vantagem no placar. Eles valorizam a posse da bola trocando passes na defesa. Bola pro Bayley. Bruno Fernandes com ela. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Olha a chance do contra-ataque. Bayley. O Real Madrid tem espaço pra jogar na beira do campo. Atenção. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Deixaram o corredor pra ele na lateral. Tem ângulo pro cruzamento. Forte demais. Melhor para o goleiro. Ótima enfiada de bola. Pra fazer. Pegou. Vem rebote. Téu. Raven. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Téu. Téu. Vinícius Júnior. Fabiano Ruiz. De novo. O terceiro no jogo. Olha que legal. Até o treinador tá participando da comemoração. Dá pra ver o reconhecimento que ele tem dentro do grupo. Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um bolaço. Um bolaço. Um primeiro tempo avasalador. Placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Bruno Fernandes. Leon Bailey. Saiu o cruzamento. Lá no meio. Tava atento. Afastou bem o cruzamento. Esse é Vinícius Júnior. Tá marcado o escanteio. Individualmente tá voando no jogo. Muita qualidade em todo o lance, Caio. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. Lá vem o escanteio do Bailey. Corta o passe dentro da área. Theo. Fecharam a porta. Passaram o cadeado. Olha só. Tomando pressão todo mundo lá atrás. O juizão apita. Final do primeiro tempo. Placar elástico. 5 a 0. Toca na bola o Real Madrid. Já tá valendo. Começa o jogo. Bom passo em profundidade. E ele bateu. Bateu pro gol. Gol. Raven. Gol. Gol. Merengue do Real Madrid. Bloqueio chute. Gol. Vem. Bola rápida. E é gol. Ninguém tá satisfeito de barriga cheia. Ele segue. Atenção. Bateu. Bate na marcação. E vem cartão amarelo pra ele. Pro gol. Bateu. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito. Vinícius Júnior. Fabián Ruiz. De novo. O terceiro no jogo. Apita o árbitro. A bola rola no segundo tempo. Até aqui só um time jogou. Vamos ver se algo muda nos próximos 45 minutos. troca de passes do Real Madrid. Mas bola interceptada. Vem com a bola no pé. Eles tocam a bola. Tentam o espaço. A defesa fechada. Rabis gol. Deu traço neles. Bola cruzada. Domina. Marcação em cima. Gol. 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 Esse é o replay. Foi um belo cruzamento. Na medida. E a marcação falhou feio no lance. Ele dominou livre. Sozinho. E aí ficou fácil. Mais um ângulo pra você ver o gol. Gol. Vou. Gol. Gol. La Liga Santander em breve. Vamos acompanhar a Liga das Estrelas. Real Madrid contra o Atlético de Bilbao. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimos elencos. Mandou de dentro da área, colocado na esquerda para fazer o gol. Belo chute. O assistente confirma arremesso. Fabián. Federico Valverde. Vinícius Júnior. Raven. Golaço. Mandou de lá mesmo. Que gol. Joga a luva, goleirão. Deu para chegar não, é? Joga a luva. Finalização muito precisa nesse gol de longa distância. Vale o replay para a gente rever como ele pegou bem na bola. Daí a repetição de novo. Agora por outro ângulo. Jogo de um time só. Vantagem só aumenta. Bruno Fernandes. Deixaram o corredor para ele na lateral. Pode sair do bola cruzada. Subiu a bandeira. Perdeu a noção da linha de defesa. Bem impedido. Nenhuma polêmica nesse impedimento, Vilani. Ele estava claramente na banheira. Muito. Mas muito adiantado mesmo. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Vencendo. Vencendo. Sem pressa. Vão girando a bola no próprio campo. Raven. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Bom. Bom. Passe pelo alto. Gol. Opa. 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 O gol não vale. Subiu a bandeira. Vilani, mas ninguém está satisfeito com essa decisão do árbitro. Agora também tem que esquecer. Bola para frente. Já tem cartão. E por isso vai embora por uma questão de cautela, Caio. E está certo. Não querem dar chance para o azar, Vilani. É muito futebol ao vivo para vocês. Tudo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Dois times qualificados. E a promessa de um bom jogo. Faz o corte para o meio. Pega a bola de cabeça de endereço. O time merengue tem arremesso. Jogo parado para a substituição. Rodrigo Sola. Fabián. Federico Valverde. Bruno Fernandes. Rodrigo. Bruno Fernandes. Vai ganhando o campo. Toque para o Vinícius Júnior. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. É agora. Providencial. Ainda tem jogo. Gol. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. Está dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando. E continua indo para cima. A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Já devolve o passe. Usa o corpo. Protege. Boa proteção da bola. Dá até para alçar a bola. Descem. Ganham o campo. Quero ver. Gol. E é gol. É bem verdade que apenas para diminuir o desastre. Está aí o replay. A paciência com que o time trocou passes foi impressionante. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. A paciência com que o time trocou. Jorge Aldea. Repetimos. Jorge Aldea. Acerque-se ao controle de segurança. Acerque-se ao controle de segurança. Acerque-se ao controle de segurança. Pode cruzar na área. Já apitou o árbitro. Confirma o impedimento. Estava bem adiantado. Impedimento claríssimo. Sem dúvida. Essa foi fácil para o assistente. Ele estava muito à frente. Nem devia ter ido para a bola. Muda a posse de bola. Lá vem o Real Madrid no ataque. Boa bola. Dá para aproveitar. Perdeu! Perto demais. Eles quase ampliam o placar. O quarto árbitro está levantando a placa. Teremos alteração. Marcação. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe A gente se encaminha para o final do jogo Vitória praticamente garantida Pode vir o cruzamento Protege, está sob pressão Velikovic Corta o passe em profundidade, ia levar perigo Theo, bola recuperada, valeu a pressão Ele deve sair de campo dizendo, né Caio? Eu fiz minha parte agora com vocês, valeu rapaziada Como é que ele foi hoje, Caio? Foi muito bem, a substituição até surpreende Mas deve ter sido por cansaço Vinícius Júnior Troca de passes do Real Madrid, mas bola interceptada Está marcado o impedimento Ele queimou a largada, partiu cedo demais O passe saiu atrasado E ele acabou ficando impedido por muito pouco Vilani, o Bandeira estava atento no lance Protege, usa o corpo Bobeou, eles retomam Vai ganhando o campo, Real Madrid Raven Odrio Sola Valverde Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver Domina, toca, não está mais comigo Futebol bonito de assistir, né Vilani? Toque de bola com objetividade Direção ao gol Cinco minutos mais A torcida na bronca O tempo passa que passa devagar para eles A torcida protesta, Vilani O time está na frente no placar O pessoal quer logo o apito final Conduz bem já no campo inimigo Olha só, para fazer Para fora Bomba Vai sem precisão, Caio Vilani, dali não é força, é jeito Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance Boa proteção da bola Na boa, na moral, ele protege O time vai descendo, carregando o ataque Raven Raven Bola por cima, boa visão Raven Vai ganhando o campo Acabou Vitória do Real Madrid Tanto a vitória em si, quanto o placar São mais do que justos, Vilani O time soube se impor em campo E construiu o resultado com autoridade Bom passo em profundidade E ele bateu Bateu para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Raven GOOOOOOOL 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 Merengue Do Real Madrid Bloqueia o chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vem, bola rápida E é gol GOOOOOOOL Ninguém está satisfeito de barriga cheia Ele segue Atenção, bateu Bate na marcação E vem cartão amarelo para ele Pro gol, bateu Vem a bomba para fora Foi da força Caio Finalização muito Vinícius Júnior Fabião Ruiz De novo O terceiro no jogo Bola cruzada Domina Marcação em cima GOOOOOOOL GOOOOOOOL Vinícius Júnior Raven GOOOOOOOL 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 Mandou de lá mesmo BOOM 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 B Gol! Descem, ganham o campo. Quero ver! Gol! E é gol! É bem ver... Perdeu! Perto demais! Eles quase ampliam o placar. Conduz bem já no campo inimigo. Pra fora! Bomba! Mas sem precisão, Caio. Vilani, Dalino. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto